Trazer agora do nosso Leandro Passaia, né, lá apresentador do Balanço Geral Manhã lá em São Paulo. Veja só que curioso, um policial do Peru chamou a atenção nas redes sociais do mundo inteiro. Ele prendeu duas traficantes usando uma fantasia de urso. Pra quem tá desavisado, a cena é engraçada. Mas fora do Brasil, os disfarces são comuns entre policiais pra realizar prisões ou conseguir provas. E não foi só esse caso do ursinho aí não, tá? Ah, é, dá uma olhada. Uma cena que parecia uma surpresa romântica. O urso gigante parado em frente a uma delegacia de polícia. Seria uma declaração de amor eterno? Nada disso, deixa que eu te explico. É que no Peru, o vídeo de uma operação policial acabou bombando na internet. Um agente se disfarçou de ursinho pra prender uma dupla de traficantes. A operação foi toda gravada. O policial se posiciona na frente de um conhecido ponto de drogas. Pra atirar a suspeita da casa, as únicas armas dele são um cartaz apaixonado e um balão. Na mensagem, você é minha razão pra sorrir. Quando percebe a movimentação lisonjeada, a mulher morde a isca. Desce a escada animada com a suposta surpresinha romântica. O que ela nem sonha é que no lugar de uma caixa de bombons, o presente é um par de algemas. A prisão acontece ali mesmo. Na sequência, a equipe entra na casa. Os policiais capturam mais uma criminosa e apreendem mil pacotes de drogas. As mulheres são colocadas na viatura e levadas para a delegacia. Uma resiste. O registro oficial da prisão foi acompanhado de mais uma cena nada tradicional. O agente disfarçado de urso abraça e parece consolar a traficante. No fim do ano passado, o policial usou uma fantasia de Papai Noel para prender criminosos. Em 2022, durante uma operação, agentes disfarçados de super-heróis percorreram as ruas de um bairro atrás de traficantes. Os super-heróis prenderam um grupo de traficantes, 3 mil pacotes de pasta base, cocaína e maconha. Segundo a polícia, os criminosos acharam que se tratava de uma pegadinha. Estamos em uma época em que muita gente sai na rua com fantasia de personagens. A gente achou que com essas fantasias não chamaríamos a atenção. É verdade, não chamaram a atenção dos criminosos, mas do público, olha, não dá para dizer o mesmo. O policial vestido de ursinho lá do Peru rodou o mundo e provou que a criatividade da polícia pode, sim, agir a favor da ordem.